Vem cá, Arthur. Aqui é o Arthur, meu filho. É... Boa tarde. É o Roberto Plante, que diz, é o cinquentinha. Tá ficando grande, daqui a pouco vai virar 100%. Estão dizendo, inclusive, que você tá mandando bem aí e tudo mais. E aí, como é que tem sido essa receptividade de você fazendo 100% forró, bancando o repórter 100% forró? Graças a Deus, tá sendo muito legal pra mim, porque pessoas que eu nunca tinha imaginado que iam estar me elogiando, estão sempre me elogiando e... E o portal 100% forró, tá bombando? Tá bombando, a gente tem o portal www.100pcforró.com.br onde você vai estar vendo matérias, arquivos 100% forró, pode estar vendo também a história do Eudes Ribeiro, vai também estar vendo downloads, pode estar baixando músicas e, é claro, as notícias do mundo do forró. Todo mundo do forró você pode ver clipes das bandas parceiras da Calou Produções, você pode estar vendo no portal, mandando sua mensagem, interagindo, que a gente vai estar botando no portal e também aqui no Sempre Seu Forró. As duas ganhadoras, criatividade de montão, muita gente mandando mensagem, muitas mensagens criativas, pena que foram só quatro pessoas. e as duas últimas, já escolhemos duas, e as duas últimas são a Fernanda da Silva de Carvalho e a Brenda Nicaele Rodrigues Silva. Essas, então, foram as duas últimas ganhadoras da promoção que vão na faixa, por conta do 100% forró, os camarins da banda Desejo de Minas, Mães do Brasil, confira o show de graça. Olha aqui, deixa eu botar aqui no Viva Voz, Alô? Oi? Eu estou falando com quem? Vai ser quem? Quem é que está falando? É a Brenda? É a Brenda. Brenda, eu estou gravando aqui o 100% forró, você está no Viva Voz, eu estou ligando para você, para dizer que você é uma das ganhadoras, que vai conferir hoje à noite, o grande show da Desejo de Menina, Bonde do Brasil, Paulinho Paixão e Marcelo Portela, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer a você por ter acessado lá o portal oficial do 100% forró. E aí, qual é a expectativa então, já que você vai ter que conferir hoje de uma forma bem especial lá nos camarins, tirando foto e tudo mais, o que é que você pretende fazer quando estiver lá nos camarins com as bandas? Ah, gostei de ter saudades a eles, sou o maior fã deles, adoro a banda. Você mora onde, aqui em Terezina? Buenos Aires. Bairro Buenos Aires, Zona Norte de Terezina, qual é a sua idade? Oi? Qual é a sua idade? Dezenove. Dezenove? Quero. Pronto, ainda bem que já é de maior, porque já tem a Jéssica Nayane, que é de menor, já tem também a Gabriela Melo, que também é mais irão acompanhadas com os pais, e você, daqui a pouco, estará lá no Atlantic City para a gente poder conferir tudo na matéria que nós vamos fazer com o 100% forró, tá legal? Muito bom, obrigado. Cheiro para você. Boa tarde, olha aí. Ela acessou o 100pcforró.com.br e é uma das sorteadas e eu chamo você a dançar. Qual é a tua predileta da Desejo de Menina aí? A mim é que ele canta com a Suzana Vieira, o Daniel canta com a Suzana Vieira. Daniel com a Suzana Vieira. Eu vou querer curtir o bonde do Brasil. Fala. Vamos lá, esse é o 100% forró e na sequência tem o clipe preferido do Davi Emanuel, que é o meu filho caçula, é irmão dele, Samara. Onde ele entra no caça? Samara, Mara, Mara. Então vamos lá. Desejo de Menina, bonde do Brasil e capa de revista Samara aqui no 100% forró em ritmo de férias. Desejo de Menina Desejo pro outro É sempre o que você